Salve meus queridos Zez, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zez E bora que Marquinhos lançou um vídeo novo e é sobre o Gojo, não é qualquer feiticeiro Jujutsu não, é só o Gojolino Nosso querido Gojo com Satoru Gojo Jujutsu Kaisen infinito Você meu querido, vem colando com nós, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha Venha fazer parte aqui da vila, estamos aqui praticamente em live a semana toda Segue a gente no Instagram, temos o nosso canal de react agora separado também, que é o react2.Zez Tá aqui na descrição, então tem alguns vídeos que vai sair aqui, mas a grande maioria vai tá saindo lá Então acompanha os dois, beleza? Que aí você fica por dentro de tudo, fechou? É nóis? Simbora, vamos ver como ficou esse som aqui 1, 2, 3, Satoru Gojo vai! Letra, voz, Marquinhos Mano, tá aí E esse silêncio, mano, é porque ele tá selado? Que susto! Mudou, então a data escolhe A data e a hora que nós resolve Que nós resolve Qual foi Sukuna? Virou capaz desse Velho remendado Mas vê se não se esquece Não viajei Eu que vou vencer Então só pra começar Se o roxo de 100% cai, cai pra porrada Não me diga que tá com medo Responsão de dom Só pra começar Vai ser um desado Realmente vai cansar Essa é nova O domínio Ele prevaleceu Mas e agora Tudo tudo volta Tá querendo que arrefece Entendeu? Que esse rei não tá com nada Todo cortado Eu dou porrada Qual foi rei Seja respeite Se chegar mais perto Vermelho bem na sua frente É como imaginei E só que nada Pistolinha, mano Então vou pôr Que a gente não expande Mas não expande O domínio De novo Vai conhecer o mundo Todo Ó Cara, aqui é de som, velho Cara, que foda Cara, que foda Olha Ó Eita Uhhh Chama o pap O narizinho de palhaço Carai, mandou a fala, hein, velho Olha isso, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Ó É, tá todo mundo aqui Então é isso Acho que Me orgulho De tudo mais Me resta confiança Vou confiar Nos meus alunos Pausa Caraca, caraca Caraca, mano Caraca, mano, que bagulho foda E Arley mandando bem pra caramba aí na legenda E ele já Ele já tinha feito E ele já tinha feito como tá ali, ó Uma música do Gojo, né, o Marquinhos Só que Só que agora O queijo O queijo do Jaco Já pegou o corpo dele Vai saber O que vai rolar Não sei Só sei Só sei Que essa música ficou muito louca Pegou mesmo Essa vibe A edição Ficou muito foda Cara Sensacional Parabéns, Marquinhos Sério mesmo A cada música Vai tendo uma mudança Vai tendo um bagulho diferente Tanto se é no beat Na forma de cantar Na edição No brilho Eu não sei, mano O bagulho vai ficando foda Parabéns De verdade A todos os envolvidos Nessa música aqui E parabéns pro Gojo, né, mano Que lutou bravamente Mas Por ser forte demais Ficou sozinho Essa é a frase Que eu deixo pra vocês Melhor Que o Marquinhos deixou Muito obrigado Pela presença de todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou Só pra começar Vai ser um desastre Realmente vai cansar Essa é nova O domínio Dele prevaleceu Mas e agora? Tudo tudo falta Tecnica reversa, entendeu? Yes